E o Figueirense joga no contra-ataque, se o Lins chegar, chegará com muito perigo. O goleiro tá fora do gol, Lins chapelou, vai fazer o segundo, Lins... GOOOOOOOL! Lins e um golaço do Figueirense num contra-ataque fatal! 37 minutos, Lins, indecisão cruel ali do Thiago Cardoso, ele tomou o chapéu, né? Pediu pra levar o chapéu...